Música Eliezer, feliz dia dos namorados, meu amor, eu te amo muito e obrigado por ser esse marido incrível, esse pai exemplar e meu eterno namorado. Thaili Vilalva, neste dia dos namorados, te gosto muito, pouco tempo, mas já te gosto, te amo, tanta coisa já passamos, feliz dia dos namorados pra nós, te amo. Eu queria deixar uma mensagem nesse dia dos namorados, a todos os namorados que se amem, que sejam muito felizes, que se respeitam, em especial ao meu namorado de 40 anos, o Kim. Mandar pra você publicamente um grande beijo, obrigado por ser seu pai maravilhoso, seu esposo maravilhoso que você é, muito obrigada por esses anos de maravilha e de amor. Feliz dia dos namorados, a todos os namorados. Elisabeth, gostaria de mandar pra você um feliz dia dos namorados e que eu te amo muito. Obrigada. Obrigada. Obrigada.